E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Hoje quero trazer um vídeo muito legal pra você, que você com certeza vai se divertir galera É o seguinte, Clash Royale você vai subir uns troféus e com as cartas que você já tem, com certeza aí no seu deck Com certeza você tem ele bem upado, se bobear hein, bem upado porque as cartas são aí cartas diferentes do que a gente aí tá vendo Beleza? Bom, umas mudanças e aí você vai ver que vai ficar muito forte Bom, mas antes eu quero mostrar pra vocês, falar pra vocês sobre o AliExpress galera Você tá vendo aqui na tela algumas imagens aí do site do AliExpress Porque é o seguinte, eles estão aí em promoção de aniversário galera Isso mesmo, lá no AliExpress tem drone, tem jogos, tem roupas, tem tecnologia, celulares Tem de tudo pra vocês poderem comprar e eles estão com a promoção de aniversário com preços muito baixos galera Aqui embaixo na descrição eu vou deixar pra vocês o link do AliExpress Tá muito legal cara, vocês tem que saber o seguinte, lá você consegue comprar com um preço muito mais, muito mais baixo do que aqui no Brasil E vem com segurança, vem tranquilão, eu mesmo já compro lá galera Então não vacila cara, compra no AliExpress, vai lá correndo, o link tá aqui na descrição, clica lá, vai no AliExpress Escolhe o seu produto e você, eu tenho certeza, compara o seu produto, vê o preço aqui do Brasil, vê o preço deles que traz lá de fora E você vai ver que você vai economizar muita grana pra quem sabe gastar aí no Clash Royale, nas gemas do Clash Royale Com certeza você vai ganhar dinheiro nessa Então depois comenta aqui embaixo se você já comprou no AliExpress e o que você comprou lá, beleza? Então é isso, então bora lá, vamos pro jogo agora Porque agora é a hora da gente descobrir o deck aí Bom, antes de começar aí com vocês, eu quero mostrar pra vocês que apareceu um baú super mágico aqui nas minhas missões Ah, e queria mostrar também que hoje eu tô com a camiseta insana, insana do PlayHard É nóis PlayHard, tamo junto moleque Tô com a camiseta do PlayHard pra dar sorte mano Então é o seguinte, temos aqui um baú mágico, super mágico pra abrir logo mais nas missões Temos um baúzinho mágico aqui embaixo de novo Então, agora chegou a hora de batalhar Estamos com 4.700 troféus E agora vamos ver este que é o deck que eu falei pra vocês Bom, vamos lá Temos um deck de gigante, Spark, Horda de Servos, Morceguinhos Temos também o Exército de Esqueletos, o Zap e as Flechas Aqui eu tinha também a Gangue de Goblins Que era um deck que eu usava antes também E eu coloquei a Bruxa, cara Tá realmente muito forte E vocês vão gostar dessa dica, cara Então, é o seguinte, pro deck ficar mais bacana ainda Vamos dar aquela upada no nosso gigante Porque agora sim chegou a hora, galera Chegou a hora de deixar nosso gigante a primeira carta rara no nível máximo É, eu não sou gemado Muita gente fala aí, youtubers, gemado, não Calma, eu não sou gemado Minha primeira carta rara, nível máximo no Clash Royale E eu tenho 130 mil, mano Que bom 100 mil de ouro Nossa, agora vai Vai aumentar 437 de vida, mano E a batida ali também aumenta um pouquinho Mas a vida é o que importa Vamos lá então Vamos upar o nosso gigante Nível máximo, mano Do céu Agora sim Nível máximo Quero ver quem segura esse gigantão, mano Mais 437 de vida Nível máximo Olha que legal Minha primeira carta rara, nível máximo Eu tenho ainda Os esqueletinhos, os ex-esqueletos para ir para o nível 7 E os morcegos para ir para o nível 11 Além das... Ah, os morcegos e as flechas já posso botar Já posso botar no nível máximo Por quê? A maioria desse deck é carta Que você aí já tem Que é carta comum Aí tem as duas épicas Que não são difíceis de achar E a lendária A única lendária aqui É o Spark Que muita gente odeia Mas como você deve ter aí A sortinha que nem eu Deve ter muita carta do Spark Seu Spark deve ser upado também Então vamos lá Vamos jogar um pouquinho Mas antes deixa eu ver a loja aqui Como é que tá Se tem alguma coisa para comprar Vamos comprar aqui uns eletrocutadores Galera Porque tá valendo O resto aqui não Então chegou a hora Vamos batalhar no Clash Royale É isso aí galera Já estamos aqui Entrando na partida Crack do Clã Homies MX Tá aqui ó Começando a partida E vamos lá Vamos aqui com a ideia Do que... Como que funciona esse deck Mano Vamos lá Vamos tentar aqui ó A ideia agora é rodar o deck E ver o que que ele coloca O que que ele vai colocar na tela também Hmm Deck aéreo Ele tem... Meu amigo tem um deck aéreo Beleza Então ele tá com deck aéreo Vamos ver aqui o que ele vai fazer Vamos ver Eu não saí com o meu gigante na mão Não dava nem pra fazer aquele ataque rápido Pelo outro lado Porque eu não tava com o gigante Então complicou um pouco lá nesse momento Né Mas... Mas, 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 mas Vamos então agora Colocar ali agora sim Os morceguinhos E também aéreo Aê, beleza Conseguimos aí Dar conta de tudo Acho que vai dar bom Vamos colocar aqui As nossas flechas em cima de tudo Pra não deixar nada Dar trabalho Beleza Conseguimos defender Perdemos só Trezentos Nem tre... Não Perdemos quinhentos Na nossa torre Mas tá valendo Porque agora a gente tem uma mão Um pouco melhor Vamos ver o que ele vai fazer ali Tomara que ele não coloque o lava Agora Porque agora É o momento de eu colocar Do outro lado O gigante Com os... O exército de esqueletos Vamos ver o que ele vai fazer Vamos lá Será que ele vai colocar? Vamos lá Vamos lá Vamos esperar ele fazer Botou Agora vamos Agora vamos Rapaziada Será que ele vai gastar tronco? Será que ele vai gastar o que? Flechas Hum... Colocou o dragão infernal lá, hein Colocou o dragão infernal lá Vamos dar uma zapada agora E aí esperar Os nossos morceguinhos Darem conta Do dragão infernal Dele, mano Vamos colocar aqui As flechinhas lá por cima também Pra derrubar Aquela torre Já foi a primeira torre, meu amigo Já foi a primeira torre Ele teve que se preocupar Em gastar muito lá Pra poder defender E já perdeu a primeira torre Vamos tentar agora Destruir esse mega servo rápido E com isso Conseguimos também Destruir o lava round, meu amigo Bola de fogo em cima de tudo Ficou desesperado, né, meu amigo? Ficou desesperado Vamos lá Elixir vezes 2 Vamos colocar agora Vamos montar novamente O nosso gigante Aqui Eu nem usei a minha Spark O meu Spark normalmente Eu utilizo aí Quando é um deck Mais terrestre E também Quando eu Tenho Elixir vezes 2 Eu costumo colocar Como agora Provavelmente eu vou colocar também Então Vamos colocar aqui atrás Opa, opa Tem que passar Tem que passar Vamos lá Botar Zap aqui Zap aqui, Zap aqui, Zap aqui Boa Beleza Vamos colocar aqui agora Vamos ver o que vai dar Pra fazer ali Olha o Spark chegando Olha o Spark chegando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Flecha em cima de tudo Boa Beleza, batemos uma vez Batemos uma vez Vamos colocar aqui também Os nossos amigos aqui Beleza Conseguimos defender ali Agora a gente precisa defender Aqui também, né galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Zap em cima de tudo Meu Deus Vamos lá, morceguinhos Nossa, não vai dar Não vai dar pra segurar Ele conseguiu levar Na última hora, mano Ele conseguiu levar Na última hora, galera Não deu pra segurar ali Neste momento Ui, caraca Nossa, precisamos ali Da nossa horda de servos Meu Deus Segura, segura, segura Nossa Vamos, vamos Nossa, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu amigo Meu amigo Vamos lá Nossa, não, não, não Zap em cima de tudo Vamos lá, morceguinhos Aqui, morceguinhos Aqui Bola de fogo Uhul Uhul Lindo Olha que Foi doideira Esse aqui, cara Deck aéreo É sempre muito chato, galera Deck aéreo É sempre muito chato Mas deu bom 2x1 pra gente Conseguimos ali A vitória Mais 33 troféus Vocês estão vendo aí Chegamos em 2.733 troféus Galera Conseguimos aí Chegar em 2.733 Faltando Uma Uma coroazinha Pro nosso baú Da coroa Bom galera É isso O vídeo Hoje foi pra mostrar Esse deck maluco E eu vou mostrar pra vocês Como foi que eu testei E cheguei nesse deck Galera Eu vou mostrar aqui pra vocês As últimas partidas Eu ganhei essa partida aérea Que eu coloquei pra vocês Ganhei uma anterior Contra um deck de morteiro Com peca E também com o mineiro Que foi muito gratificante Vocês já imaginam O quanto Cezinho morteirinho Né Conseguimos ganhar dele Com a bruxa normal E aí Eu testei uma anterior Com a bruxa sombria Porque com a bruxa sombria Eu pensei que poderia ajudar também E ganhei com ela Mas Logo na sequência Eu fiz a mudança Falei Vamos testar com a outra bruxa Com os esqueletos no chão Pode dar mais trabalho Pra quem vem com tropa terrestre E aí Deu muito bom sim Antes eu tava ali com o deck Com a gangue de goblins No lugar E a gangue de goblins Também funciona Mas Eu testei uma Ganhei uma Depois joguei a outra Perdi a outra Falei Vou mudar Vou botar a bruxa Botei a bruxa sombria Ganhei uma Aí eu mudei pra bruxa normal Tradicional E deu bom Vocês tão vendo aí o resultado Bom galera É esse o deck Eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês curtam demais Como eu disse pra vocês Aqui na descrição Tem o link Do AliExpress Pra você poder comprar aí Presentes Né galera Presentes Pra dar pra sua família Pros amigos Pra sua namorada Pra sua mulher Muito barato Muito mais barato Que aqui no Brasil Galera Vai lá que vale a pena Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu já Deixa aquele like Se inscreve no canal Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Mítica Vão querer me julgar Vão querer me agravar Vão querer me agravar Vão querer me agravar